É isso, Paulo. Agora eu vou passar a safona para o meu filho, ele vai falar sozinho, lamento o sertanejo. Ah, rapaz, tá bom. Fica só na expectativa, só vendo... Só torcendo, né? Só babando, como a gente diz, só babando, olhando o menino. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso programa hoje, não é? Nós vamos continuar durante esse mês fazendo o programa de São João. Então, no próximo programa, nós vamos fazer um apanhado de tudo que a gente já gravou de Forrozeiro e botar no ar todos os craques, inclusive a rapaziada aqui. Vamos botar Joelso, Cis Almeida, vamos botar Tagino Gundim, Geraldo Cardoso, Tião, Marco Lino, Douglas, Irineu, Mocó. Vamos botar quem mais? Deixa eu ver o que a gente gravou. Chameguinho ainda não, Chameguinho vai ser no outro. Vai ser a ressaca do São João, vai ser na ressaca. Mas vamos botar esse pessoal todo, Chau do Pife, não é? Então, vamos botar uma turma boa, não é? Vamos fazer um apanhado, uma junção e os poemas matuto também, para a gente fazer esse nosso arraial em grande estilo. Mas vamos terminar agora e, como sempre, com música e com o Lamento Sertanejo, não é? Vai aposentar aqui, vai aposentar por hoje, agora só, a sanfona e vamos ver o Willems aí, mostrando que é filho de Ivanildo. É isso aí. Pode ser a bolsofona, meu filho. É isso aí. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal